E olha gente, para realizar o sonho da casa própria, o governo de Mato Grosso do Sul vai contemplar 192 famílias de Três Lagoas com novas moradias. Os apartamentos que serão construídos fazem parte de uma parceria do Estado, Município e da União por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O governador Eduardo Riedel assinou a contratação das novas moradias nesta segunda-feira em solenidade no gabinete receptivo. O investimento previsto é de R$ 31 milhões provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial. O governador destacou que a habitação é uma das principais demandas do Estado e que está em pleno crescimento. O superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Augusto Vilalva, lembrou que o Estado foi o primeiro do Brasil a conseguir habitações nesta nova modalidade do Minha Casa Minha Vida. A diretora-presidente da GEAB, Maria do Carmo, falou sobre essa parceria entre o governo do Estado e Federal para a construção de moradias populares em Três Lagoas. Sim, esse contrato que nós estamos assinando hoje são mais 192 novas unidades habitacionais para o cidadão de Três Lagoas. Isso é uma parceria do Estado, do município e do governo federal. E essa parceria vai propiciar um investimento de R$ 31,6 milhões no município de Três Lagoas. E esse investimento, além de estar gerando empregos, vai produzir 192 moradias. Então, é uma conquista esse ato de hoje, essa assinatura de contrato. E isso está dentro das metas do governo do Estado. O nosso governador Eduardo Rindel não tem poupado esforços, tem priorizado a questão da habitação, que hoje é um tema muito importante exatamente pelo desenvolvimento do Estado. A diretora explicou que após o ato da assinatura desta segunda-feira, o próximo passo é o início da construção dos 192 apartamentos em Três Lagoas. Já tem, o terreno foi doado pelo município. E vai ser apartamento? Vai ser apartamento, serão 192 apartamentos. É um conjunto, um empreendimento. A diretora-presidente da GIAB explicou como funcionará para quem pretende ser contemplado com o apartamento. Bom, ela vai procurar o município de Três Lagoas, fazer seu cadastro e aguardar o processo de seleção, que hoje em dia é um processo que ele segue regras de priorização do governo federal, um processo totalmente transparente e essa seleção vai ser efetuada no ano que vem. Então, nesse momento, quem estiver interessado, é questão de procurar o município e fazer seu cadastro.